É, talvez seja mais um mistério revelado pelo Joãozinho aqui, bro, pelo Death Forehead Antes de tudo eu queria falar que ficou meio sem vídeo no canal essa última semana aí Essas últimas semanas, né, porque eu tava muito doente, na verdade eu ainda tô muito doente Ó meu braço aqui, tá vendo? Tá vendo? Sangrando isso aqui Acabei de sair do hospital, bro, não aguento mais caindo da minha casa pro hospital Vou arrumar a câmera aqui que ela tá meio ruim, né Eu não sei se tá ruim a câmera ou se tá ruim meu cabelo, que tá super feio aqui, bro Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje, vou até pegar a câmera aqui e falar com vocês que o vídeo de hoje é coisa séria Deixa eu tirar isso aqui, sai daqui meu Deus, sai! Eu fiz um vídeo no canal de um estranho que veio aqui na minha porta, deixou um bilhete pra Maria ali no matinho, né Eu vou mostrar o matinho pra vocês, vou mostrar tudo direitinho, porque eu sei que tem muita gente que tá perdida aqui Eu sou estranho Maria M-A-M-A-R Olha que, é meu amor M-A-R-I-M É você que tá usando Você não sabe nem falar inglês? Como é que eu escrevo isso aqui? Uma pessoa foi e começou a ameaçar a minha irmãzinha via WhatsApp, entendeu? E ela tava achando que era eu querendo trollar ela ou alguma coisa do tipo Só que na verdade não era eu, porque eu tava com ela aqui E aí, tipo, tinha alguém falando que tava na porta de casa Mandou foto pra Maria aqui na porta da minha casa, de verdade, tipo, de verdade mesmo Mandou um videozinho do matinho falando que tinha alguma coisa lá no mato e tudo mais E a gente foi lá no matinho e realmente tinha coisa lá no mato E nesse tempo todo a gente tenta ligar pro número A gente ficou tentando descobrir quem era o número Pra saber se era alguém trollando a gente Ou pra saber se é algo sério, né A gente tem que se preocupar com algo Porque a minha irmã tem só Eu tô sendo que nem um cachorro molhado Porque minha irmãzinha tem só 11 anos Só que eu acho que é uma trollagem, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês as provas nesse vídeo Que eu acho que eu descobri quem é a pessoa que tá ameaçando minha irmã A pessoa que tá fazendo uma trollagem com a gente Da outra vez que a Maria sofreu ameaças Foi sério, entendeu? Mas dessa vez eu tô achando que é trollagem Eu acho que eu sei quem é, bro Não vou falar quem é Porque eu não vou julgar assim na cara de pau, entendeu? Mas eu e vocês agora a gente vai descobrir A gente vai ver todas as provas direitinho Então é nóis Death for haters, bro A Maria não sabe de nada A Maria nem sabe que eu sei de nada Vamos lá falar com ela agora A Maria aqui, ó Já tá comendo, né, Maria? Aí, a primeira vez que eu venho na cozinha Tem comida perto da Maria E ela tá longe da comida Oi, gente Vou deixar mais perto de você, Maria Tá quente? Deixa eu ver Ah, nem tá quente Ai, tá quente sim Tá pegando fogo, bicho Tô muito burro, que é meio dedo Vem aqui comigo, bro Então fica aí Eu vou fazer a volta aqui pra ir aí com você Maria, quais os Death for haters que você não fez de início? Death for haters Calma que o Death for haters não focou Quais os Death for haters focados? Death focados agora Maria, é o seguinte A pessoa que tava te ameaçando Eu acho que eu descobri quem é Quem? Eu vou falar no seu ouvido Eu não vou falar pro público Porque eu vou provar tudo pra eles primeiro E depois eu vou e confesso Entendeu? Porque vai que a gente vai e fala que é a pessoa Não sou eu Ó com essa Maria como que ela é Eu tô quieta aqui Ela já tá me julgando aqui Eu tô de boa, gente Porque realmente podia ser alguém querendo ameaçar sério Não sei, né Mas podia ser alguma coisa séria Vem cá, fala no seu ouvido, bro Que que você acha? Ele tá ferrado Nunca mais vou indicar joguinhos pra ele também O que? Você indica jogo pra essa pessoa? Sim Ó, a gente vai mostrar as provas A gente não, né Eu vou mostrar as provas E vou mostrar as provas pra Maria também Quando a Maria tiver comprovado Falar João, eu acho que é isso mesmo A gente fala pra vocês direitinho Fechou? Vou dar só uma dica Só um spoiler pro pessoal É alguém que a gente já tinha desconfiado Não já? Não tinha falado? Só que a gente viu E não foi Mas eu acho que é verdade Vou mostrar pra vocês aqui Tudo, tudo, tudo Mari, então Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer Só pra gente comprovar as coisas Liga pro número, vai Só pra gente não falar que não ligamos Não, né Liga no normal Se o pessoal não tá atendendo a gente Nem por ligação normal Imagina por vídeo Tá ligando? Deixa tocar isso aí Como já era de se esperar A Maria tá ligando pro número aqui E ninguém tá atendendo Tá chamando? Mas ninguém tá atendendo A gente já desconfiava disso Entendeu? É normal porque a gente já ligou outras vezes E também nunca atenderam Depois daquele dia, gente O número nunca mais mandou mensagem E a gente também nunca mais mandou mensagem pro número Porque a gente esqueceu, né A gente falou, ó Deixa quieto isso aí Nada demais E isso do número não mandar mais mensagens E a última vez que esse número ter mandado mensagem Pra mim Nossa, me confunde toda aqui, bro Você é burro, cara A gente veio até pro quarto agora Que o negócio ficou sério, bro Eu vou até pegar minha água aqui Só tem a garrafa d'água Minha água tem Tô com certeza Vou ver só esse ranchinho aqui mesmo Gente, é o seguinte Eu vou explicar pra vocês na teoria E também já vou falando pra Maria entender Entendeu? Porque a Maria não tá sabendo de nada Ela só sabe quem é E ela desconfia também da pessoa Você também desconfia muito dessa pessoa? Não Mas eu vou te explicar Você sabe que a gente tá desde o primeiro dia falando O pessoal que acompanhou já sabe mais ou menos quem é É a pessoa que a gente tava mais desconfia Se a pessoa raciocinar tudo o que a gente falou Ela vai descobrir antes da gente falar É, porque é simples, tá fácil Eu vou confessar já de cara Não tem muito o que isso É o seguinte É o Douglas A gente tá achando que é o Douglas, meu amigo Primeiro Porque quando a gente fez um vídeo Eu e o Douglas A gente trolando a Maria De um estranho Estar perseguindo a Maria no shopping Quem que era a pessoa, Maria? Era o Douglas Mas a gente sabia Até então eu sabia também Era uma trollagem Sim Entendeu? Depois disso Tipo, depois de Mano, uns três dias depois disso A Maria recebeu a ameaça no WhatsApp Pois é Certo? E aí tinha uma foto da pessoa na frente de casa Tinha um bilhete E aí já fez Tipo, o moletom dele era parecido Era parecido Era preto também É verdade Era meio assim É E outra coisa Pode ser o que? Pode ser alguém que assistiu o vídeo E quis trollar a gente Alguém que a gente nem conhece Pode ser alguém que tava realmente ameaçando E depois do vídeo Que a gente fez com o Douglas Ou o próprio Douglas Agora a Maria Ou pode ser o João Mas não sou eu Porque se fosse o pessoal de cá Já ia saber Porque eu já ia ter falado Eu ia falar Sou eu Tô trolando a Maria É verdade Eu posso estar trolando vocês também Maria O estranho sou eu É mentira Não sou eu não Eu juro Não sou eu Tô zoando Depois que ele apanha E fala Ai Maria me bateu Não posso nem fazer mais uma brincadeirinha Já que eu já apanho O Douglas, gente A nossa teoria Que eliminou que era o Douglas É porque o Douglas mora em Moji Só que vai vendo O Douglas, ele sempre tá aqui Em São Paulo Porque a família dele mora aqui A família dele mora muito perto daqui Juro A família dele mora perto da sua escola É do lado Ah, é escola Porque a Maria mudou de escola agora Agora a Maria tá chique Tá numa escola chique E gente Esse lugar onde a família do Douglas mora De lá pra minha casa É muito perto É coisa tipo de 3, 4 minutos O dia que a gente desconfiou que era o Douglas A gente viu a localização do Douglas Ele mandou a localização E tava dando que ele estava lá em Moji Só que ele pode muito bem ter gravado aqui Aquele videozinho Colocando papel no mato e tudo mais Ou falado pra alguém da família dele fazer isso Entendeu? Porque é muito perto Se ele estivesse fazendo uma trollagem mais elaborada Ele podia ter falado pra alguém Gente, coloca o papel lá Tudo certinho Ah, eu não sei, sei Sabe por que eu desconfio agora? O Douglas e a namorada dele Eles vieram aqui em casa Porque eu e o Douglas Todo dia a gente vai junto pro médico Numa quarta-feira Então eu quero um médico de cabelo A gente vai junto Eu percebi que o Douglas Tava com o celular dele no carro A Julia tava com o celular dela E a Julia tava usando um outro celular pra trabalho Porque a namorada do Douglas Ela trabalha como modelo E eu vi que ela tava com outro celular pra trabalho Aí eu já achei meio estranho Sabe? Ela com outro celular Porque eu já tinha pensado nisso de ser eles Eu não sei se eu tenho o número dela Então, mas não é do número dela Que eles tão trolando Eles têm um outro número Que a Julia usa pra tirar foto Um outro celular E eu acho que eles tão mandando mensagem Pra gente desse celular novo Ai, eu não sei ainda Eu tô ainda ok Porque é uma pessoa Eu acho que é isso Eu acho que é o Douglas Porque essa semana Ele não veio pra família dele Entendeu? E a gente não recebeu mais nenhuma mensagem Isso que me fez achar estranho, sabe? Tipo, eu falei Pô, por que a pessoa ia assumir Assim do nada E toda vez que a pessoa aparecia Toda vez que mandava mensagem pra gente Era quando o Douglas Ou ia vir pra cá Ou ele já tava por aqui Tipo, ah, ele foi no médico comigo Numa quarta-feira E aí depois, à noite Ele tá na casa dele Supostamente ele mandava mensagem Então pode ser muito bem assim Ah, João Ele tá aqui com a gente Tô indo embora Aí ele vai aqui na frente de casa Tira umas fotos E manda fotos só depois pra gente Pode ser que sim Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que a gente esteja acusando aqui Sem saber Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar pro Douglas E vou jogar um verde total pra ele Ah, meu, você não vai acreditar Preocupado A gente olhou nas câmeras aqui Dos vizinhos e tal E aí a gente fala que a gente viu ele Nas câmeras Não é que ele confessa, né? É, entendeu? Eu vou falar assim Douglas, nem adianta mentir A gente viu aqui na câmera dos vizinhos A gente viu você colocando papel E entrando no seu carro Aí se ele falar assim Tá doido, João Não sei o que, não sei o que O que acontece com a gente? Ferrou Porque a gente não vai saber quem é não Então é isso, gente Vamos fazer o teste agora Eu vou pegar meu celular Vou ligar pro Douglas E a gente vai ver se é ele Ou se não é ele, né? Eu acho que é O que você acha? Eu tô desconfiada ainda Vamos ligar aí Vamos jogar assim Ele mandou mensagem esses dias no Instagram O Douglas? Indicando joguinho Será que ele tá me indicando joguinho Ou será que ele tá jogando um vizinho? Ai, ai, Douglas Vamos ligar pra ele agora E vamos ver o que a gente descobre Se ele falar assim Tá doido, João Não sou eu Não sei o que Tá doido, tá doido Aí eu e a Maria A gente encerrou Mas se ele já Mas ele também pode estar insistindo Mas eu vou falar que eu vi nas câmeras Falar Douglas Eu vi seu carro, Douglas Não sei o que Tá doido Eu vi você deixando papel lá E entrando no seu carro Gente, realmente tinha um papel, né? O Douglas, caramba Tava que ter o som estranho E ele que foi o estranho no outro vídeo, Maria Ah, não sei nem cadê meu celular agora Pra ligar pro Douglas Ficou lá na cozinha Meu, o telefone já tá tocando aqui Chamando o Douglas Tô chamando aqui, meu Deus Você fala que você viu as câmeras Fala, Douglas, a gente viu Alô? Ô, Douglas Mano, você quase enganou a gente, hein? Né, a gente viu nas câmeras, besta Mano, quase Quase Quê? Não, oxe, como a... Ô, Douglas, quer meter o louco? Né? Não, mano Como assim, pô? Não sei se é Do negócio Do estranho, não sei o quê Lembra, eu te liguei? Você falando Não sou eu, não sou eu E a gente descobriu Mas é claro que eu lembro E a gente descobriu Como não, Douglas? Como é que você... A gente sabe Como é que você tá aqui E você descobriu? Posso falar uma coisa? Já pra começar tudo? Pode falar Maria, fecha a porta ali Pra não houver barulhos aqui Nessa interrogação Que eu tô com o Douglas Acabou quebrar suas pernas De primeira Fala, João Fala, fala pra mim A Júlia Tava com dois celulares Na quarta-feira Quando você veio aqui Pra trabalhar Ela é modelo Normal Até então eu falo Pô, quando eu vi o celular com ela Dois Eu achei normal Nem pensei nisso, sabe? Ela trabalha com celular E pode ter outro celular Só que é muita coincidência, né? Ela tá com dois celulares A gente tá desconfiando de vocês E bem... Não sei Eu acho estranho Mas aí beleza Até então não era uma desculpa Sabe? Era tranquilo Eu e a Maria A gente tava de boa Outra coisa também A casa do seu irmão Seus parentes É do lado daqui Por que que muito bem Você não pode estar na casa Dos seus parentes Veio aqui na porta de casa Tirou umas fotos aqui Fez videozinho E depois foi embora Não, isso aí eu tenho que concordar Mas tem que ir O pessoal mora aí do lado Praticamente todos os dias E é do lado E aí, outra coisa Você não veio pra cá Certo? Não, não foi Você não veio pra cá esses tempos Esses últimos dias aí Certo E o engraçado Que você não veio pra cá E a pessoa que manda as mensagens Ameaçando o estranho Também não mandou nada Não, mas eu iria Com esse tempo Não é muito Não, mas você tá entendendo? Não tô entendendo E outra coisa E outra coisa também Que eu vou falar agora Você ficou um bom tempo na gringa Acabou de chegar pro Brasil Ficou um tempo lá nos Estados Unidos Tudo mais E você tá se achando um americano Eu percebo que você tá se achando americanizado E aí você deixou a carta aqui Escrito em inglês I am stronger Porque Porque você tá se achando um gringa Entendeu? Não, não Isso aí não é um Isso aí que eu falei agora Não é uma coisa muito plausível Certo? Só que calma Vamos continuar as coisas aqui Outra coisa Mano, ó Pensa comigo Ó, olha as dicas Júlia com dois celulares Beleza Nada demais A gente fez a trollagem juntos Quem que era o estranho na trollagem? O estranho era eu Era você Aí me passa dois dias E aparece um estranho Fala, não, e outra assim Não tava ameaçando a Maria Não era tipo alguém Ah, tô te ameaçando Maria isso, Maria aquilo Não A pessoa tava se supondo como estranho Deixou um bilhete escrito Oi, estranho Tirou uma foto na frente da minha casa Com uma blusa preta Igual a do nosso vídeo É muita coincidência Eu e a Maria A gente tirou você da nossa lista Quando eu falei assim Douglas, manda a sua localização No primeiro vídeo Você mandou a localização E você tava na sua casa em Mogi Só que você pode muito bem ter gravado antes Entendeu? Tipo, gravou umas seis e meia da tarde E quando foi a noite você mandou E Douglas, outra coisa A gente viu nas câmeras Você com o Focus aqui Você entrando dentro do carro Não, vem que fica na câmera Na câmera do vizinho da frente Minha mãe ficou preocupada Minha mãe foi lá olhar Na câmera do vizinho Ela viu A gente tá só zoando aqui A gente viu você Deixando o papel E entrando no carro e indo embora Não, 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 não Douglas, já era Perdeu Não Perdeu, perdeu Não, não, não Não é você? A gente viu Mano, a gente viu o carro Não adianta mais Maria, a gente tá com as gravações no celular Eu vou te mandar a gravação no celular daqui a pouco Tá no celular da Maria A Maria daqui a pouco te manda, né Maria? A Maria falou que vai mandar Hum, fala, só desculpa Eu vou te falar Eu quero, eu quero essa gravação A gente vai mandar Vou falar uma coisa Esse vídeo é um Instagram pra dizer Era você, não era? Ah, era eu, velho Primeiro de tudo Não tinha gravação nenhuma Não tem gravação nenhuma A gente só jogou um verde Se você falasse que não era Você tivesse persistido A gente não ia mais te julgar Eu falei que era o Douglas, Maria Bate, Maria, é isso? Eu falei, Maria Eu falei Eu sabia Eu posso falar quando que eu desconfiei mesmo? Hoje Porque hoje Eu peguei e vi que você não veio pra cá nem nada E o anônimo lá não mandou nada Aí ontem também não mandou nada E aí é engraçado que a gente só recebe mensagem dele Quando você tá por aqui Quando você vem na casa do seu irmão Quando você vem na casa do seu irmão Aí hoje eu pensei e falei Engraçado Hoje era pro Douglas ter vindo pra São Paulo Não veio E o Douglas não veio O ameaçador não mandou mensagem Não deu nada Foi muito coincidência Mas é isso, Douglas A gente já sabia Desde o princípio eu desconfiei de você Eu vou resolver Eu só queria brincar E a Júlia tava com você nessa né Ela tava comigo Eu sabia Eu sabia disso Era um celular da Júlia Não era Eu falei que a Júlia tinha outro celular Eu sabia que tava muito estranho Eu vou te indicar jogando Eu sabia Eu sabia Que era toda uma farsa Mas eu vou falar Eu não digo Se acha que deu certo Vocês ficaram pelo menos assustados Não, a gente ficou Porque a gente não sabe o que que é Só que mano Sou Douglas Podia A gente ficou um pouco assustado Eu tava desconfiando que era o João A Maria tava até hoje A Maria tava até hoje pensando que era eu Até hoje me julgando Mas é isso, Douglas Falou, falou, falou Não vou mais te indicar jogo A Maria falou que não vai mais te indicar jogo Porque ela tá brava Ó, primeiro de tudo Eu falei desde o princípio Eu também falei A Maria falou nada Eu também falei Hoje você já tava me julgando É verdade A Maria tava me julgando Achando que era eu hein Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desvendamos aqui os Irmãos Mistérios Que a gente desvenda todos os mistérios A última vez que a Maria sofreu ameaça A gente foi na casa da menina Lá Fez o maior barraco Mentira, a gente não fez barraco nenhum não A gente não fez barraco nenhum A gente só falou que é a mãe da menina Mas é, nós estamos juntos Deixa o like, se inscreve no canal Daqui a todos A gente descobriu Eu falei que era louco Eu sabia que era o Deus Eu sabia Mentirosa A Maria